Simplesmente emocionante o discurso do presidente Lula na inauguração de uma adutora em Aco Verde que vai levar água da transposição do Rio São Francisco para o agrasto de Pernambuco. Vejam como é que Deus trabalha. E diz aí se não é um milagre. Olha só. É um milagre, é um milagre que aconteceu com um cara que viveu a seca. Com sete anos de idade eu saí das caixas pra São Paulo com uma mãe e oito filhos num pau de arara pra não morrer de fome e não morrer de sede. E esse nordestino que saiu daqui pra não morrer de sede volta 150 anos depois e faz a transposição do São Francisco pra trazer água pro povo brasileiro. E aí está o pai da transposição do Rio São Francisco. Um cara que saiu do sertão de Pernambuco pra não morrer de fome e de sede foi pra São Paulo e agora vota como presidente da república e faz uma das maiores obras do Brasil a transposição do Rio São Francisco para levar água para o nordestino. Cara, que história maravilhosa. E é por isso mesmo que nós fizemos o L. Votamos no Lula. Por quê? Porque sabemos que ele é um presidente que se preocupa com o povo. Ele sabe das necessidades da população brasileira. Sabe de uma coisa, pessoal. Faça o L. Sabe por quê? Porque agora é Lula presidente.